Atos dos Apóstolos, capítulo 20 e 5 Paulo comparece perante Festo e apela para César. Três dias depois de chegar àquela província, Festo saiu da cidade de Cesareia e foi até Jerusalém. Os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus apresentaram lá as suas acusações contra Paulo e pediram a Festo o favor de mandar trazer Paulo para Jerusalém. É que eles tinham combinado matar Paulo no caminho. Mas Festo respondeu, Paulo está preso em Cesareia e eu logo voltarei para lá. Que os líderes de vocês me acompanhem até lá e o acusem se é que ele fez algum mal. Festo passou oito ou dez dias entre eles e depois voltou para Cesareia. No dia seguinte, sentou-se no tribunal e mandou que trouxessem Paulo. Quando Paulo chegou, os judeus que tinham vindo de Jerusalém ficaram em volta dele e começaram a fazer muitas acusações graves, mas não conseguiram provar nada. Então, Paulo se defendeu dizendo, eu não fiz nada contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra o imperador. Festo, querendo agradar os judeus, perguntou a Paulo, você não quer ir a Jerusalém e ser julgado lá por mim a respeito destas coisas? Paulo respondeu, estou diante do tribunal do imperador romano e é aqui que devo ser julgado. Não fiz mal nenhum aos judeus, como o Senhor sabe muito bem. Se não respeitei a lei ou se fiz alguma coisa que mereça a pena de morte, estou pronto para morrer. Mas, se o que dizem contra mim não é verdade, ninguém pode me entregar a eles. Portanto, apelo para o imperador. Então, Festo, depois de conversar com os seus conselheiros, disse, já que você apelou para o imperador, então irá para o imperador. Alguns dias depois, o rei Agripa e Berenice, sua irmã, chegaram a Cesareia para cumprimentar Festo. Quando já fazia alguns dias que eles estavam lá, Festo contou ao rei o caso de Paulo. Ele disse, está aqui um homem que Félix deixou como prisioneiro. Quando fui a Jerusalém, os chefes dos sacerdotes e os líderes dos judeus fizeram acusações contra ele e me pediram que o condenasse. Mas eu lhes disse que os romanos não costumam condenar ninguém sem primeiro colocar os acusadores diante do acusado, dando a este a oportunidade de se defender. Por isso, quando eles vieram até aqui, não perdi tempo e logo no dia seguinte, sentei no tribunal e mandei que trouxessem o homem.